e vem então cuzão e a fica aí grudado em mim aí e venha vem se não quer acelerar Fala aí cambada beleza estamos começando mais um videozão por causa do Nitro Force para quem não me conhece meu nome é Júnior é mano e hoje não digo que seja o último né mas esse é um dos últimos rolê com o Getão é já expliquei no vídeo anterior já falei quais são os meus motivos né para mandar embora o Jetta né eu acho que chegou a hora enfim como eu falei né todo carro acho que na vida de todo mundo tem um ciclo né um começo um meio e um fim né cara e o Getão ajudou muito agregou muito o canal mas chegou a hora dele né enfim a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso aí para você principalmente para você que não viu o vídeo anterior né a gente vai conversar mais sobre isso aí para você que não conhece a Nitro Force meu amigo a Nitro Force é um canal automotivo nós temos vídeos todo santo dia às 6 horas da tarde é nós temos os nossos próprios projetos que é esse Getão Turbão aqui é um Stage 2 são 280 cavalos mano tem muito vídeo desse carro aí todos os carros do canal tem playlist é todos os carros que eu digo porque eu tenho também a Maréona eu tenho a Maréa Five Tech nesse momento a gente está dando um talento de pintura nela aí estamos devolvendo seus dias de glória e tem também bicho um Opalão é eu tenho um Opala 76 mano SS foi todo restaurado né pensa no talento que a gente deu no Opalão ficou coisa mais linda e agora tem a saga da remontagem da mecânica estamos montando 6 cilindros turbo injetado né como eu falei todos os carros tem playlist se você gosta dos Vargas se você gosta dos do dos Opalão das Maréona mano eu recomendo para você que se inscreva aí você não vai pagar absolutamente nada por isso é um conteúdo totalmente gratuito e vai dar aquela moralzinho para nós já senta o dedo no like e já deixa o seu like para dar aquela forcinha também né e você vai pensar assim mas você tá falando do Getão aí mas tá falando um vídeo que vai se desfazer do Geta calma que a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso aí né a mais uma coisa que eu lembrei agora a o YouTube liberou a opção para mim valeu demais que que a opção valeu demais se você gostar desse conteúdo ou de qualquer outro conteúdo você pode fazer uma doação fazer um donate para o canal vai ser muito bem-vindo obrigado né nós vamos destinar o valor para os projetos né o valor vai ser todo revertido para os carros do canal aí né então maninho se inscreve aí é um conteúdo bem diversificado a Microforce tem tem não sei se eu já tinha falado antes ou não mas tem teste tem essa leira tem comparativo mano tem muita coisa dicas de direção tem o react tem o top 10 cara tem muita coisa aí um canal bem 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 surtido de digamos todos os tipos de assunto relacionado a carro beleza isto posto falado vocês me desculpem se eu tô me acrapalhando um pouquinho porque ainda é meio cedo né eu tô meio meio tipo acabei de acordar enfim bora lá é isso aí como eu falei né todo carro tem um começo tem um meio tem um fim né é esse aqui não vou dizer que seja o último mas é um dos últimos rolêzão com o jetão né mano chegou a hora né cara porque como eu expliquei no vídeo anterior é tem algumas coisinhas para mim fazendo esse carro e mano eu não tô afim para ser bem sincero de gastar é mais dinheiro do que eu já gastei nesse carro para fazer essas coisas tem que fazer agora tá ligado é e tem que fazer o forro de teto né vai em torno de 1500 reais fazer o forro de teto tem dois pneus traseiro novo para comprar né o que mais tem aquele amassadinho e é isso aqui que é o foguetão né mano e ai 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 cara esse carro é demais mano lá chega arrepiar mano chega arrepiar cara eu não sei nem que eu vou pegar galera não sei nem que eu vou pegar mas eu tenho que pegar alguma coisa que compensa isso aqui também né mano mas enfim é então assim é forro de teto caixa de ar que tá amassada já falei sobre essa caixa de ar não sei quem foi o indivíduo que amassou essa caixa de ar é dois pneu traseiro e o camaradinha do fiesta que ainda tá andando dinheiro cara vamos dar uma chegada nesse para ficar meio nervoso fazer ai o jeito me passam é tem nem que não gosta cara o cara ele já tá tipo ele tá andando no ritmo bom daí eu quero ficar bravo se o cara vindo tá andando no ritmo mais forte passar indo enfim é e aí tem essas coisas aí cara para fazer é que vai dar em torno de uns três mil reais ao menos né eu não sei quanto que é um jogo de pneu um par de pneu hoje mas deve ser em torno de uns mil e pouquinho né e daí mais forro de teto mais uma amassada tem que fazer cara tem até esse freio tá meio chato que esqueci de mencionar no vídeo anterior eu não consigo entender as pastilhas diz que de freio dianteiro são relativamente novo não tem nem 10.000 km cara os trazer ainda tá grosso a pastilha e ele dá umas assobiadas sabe depois que esquenta não sei que dia que tá acontecendo esse carro aí ó tá estando enfim então às vezes é mais de vender o carro para alguém que tá com tesão né às vezes o cara compra o carro ali pô mano é um carro com 91.000 km original cara esse carro tem 91.000 km original só na parte de iluminação ali foram mais de mil reais investimento ativação de drl cara eu fiz o como é que é o nome daquele negócio lá é vcds mano muita coisa escape não vai remap cara tem tem mais de 13 mil reais de investimento de carros nesse carro aqui né e enfim e cara aí Oi eita e só que cara né eu não posso eu não posso eu não é assim tipo se eu for pegar e for investir mais três mil reais para esse tipo de coisa olha mano vocês viram que que a mulher fez e vem então cuzão e a fica aí grudada de mim aí e vem vem se não quer acelerar vem que eu tenho fiesta então venha venha agora ficou cuzão fica andando grudado na gente aí ó chuchá se viram da coxina e me concentrando ela vai ficou lá o cuzão ó o cara tava botando mó pressão mano e a bunda mole e a como diz o cara daquele filme ninguém trava no ringue com o maitai só achando que sabia lutar e aí eu agora nem passa ó cagão de merda e ele viu que eu falei para vocês no começo do vídeo ele ficou brabo lá atrás quando eu passei ele desculpa ele ficou brabo lá atrás quando eu passei ele e aquilo que eu falei o cara já tá no ritmo bom né um ritmo fortinho devem um cara no ritmo mais forte que passa o cara fica bravo entendeu ele tem que entender que às vezes a pressa dele não é a mesma pressa que eu tô entendeu que na verdade eu tô no então eu tô indo no compromisso agora com o horário né Enfim mas passou é isso talvez eu vou sentir muita falta desse carro mano é isso que vai me fazer nossa mano eu vou contar para vocês quatro anos que esse carro mano esse carro aqui não viu a lanterna traseira de ninguém mano com exceção uma vez um cara de uma grand tour vai dizer pô tomou para o grand tour não tomei para o grand tour é que não tinha como acelerar com o cara o cara era kamikaze o cara pulava lombada o cara fica ele nossa mano ele passava a galera pelo acostamento então assim eu não gravei aquilo também nem tava com a câmera mas enfim foi o único cara que eu acho que eu vou não não dá para acelerar com esse maluco deixa para lá enfim voltando assunto mas é que nem eu as coisas que eu vou sentir falta mano é que é que eu a posição que eu deixo o o espelho aqui vocês não conseguiam ver ele tava assim ó e ele ficava se botando o bico tá grudado atrás de mim eu não tinha que fazer cara aquela hora eu fui sempre passar o acho que era o ônibus você viu que a mulher saiu na minha frente depois já cortou ainda frente do ônibus bem louca também e ele ficou ali ia para cá ia para lá bem louquinho mas enfim já passou já foi deixa eu falar agora a gente encontra o cara aqui tá tá ligado porque dá para fazer por aqui também a mas cara é assim voltando assunto do vídeo então assim eu não sei nem quanto que é um par de pneu hoje deve ser mais de mil reais né montado ali balancear tá mil reais mil e quinhentos forro de teto que esse eu sei aí o cabelo pediu quinhentos reais para voltar a caixa de ar então cara é três pila três pila o que que eu faço eu compro outro carro e faço um remapeamento né faça um remap compro um filtro de ar faça um remap comprando um pipe é um filme é um remap e um dom pipe um remap e um intake né então assim cara porque vai depender do carro né mano então assim tipo carro sensacional mano tesão carro eu vou falar para você cara eu tive muito carro né não vamos contar questão da opala que é uma coisa diferente né mas de todos os carros carros digamos normais que eu tive esse aqui foi o mais tesão cara nossa senhora mano isso aqui eu me apaixonei nesse carro só que agora mano é assim cara é eu como eu não tô mais trabalhando como representante comercial o foco hoje é o canal né o canal monetizou tá então eu tenho que fazer projetos pensando no canal e é um carro que tá quatro anos aí né então então acho que chegou a hora dele de procurar um novo dono e para você que se inscreveu no canal por causa do Jetta mano não se se preocupa tá não saia do canal fica aí porque que eu vou dizer que você fique aí porque como agora o foco realmente é o canal eu não sei exatamente que eu vou pegar pode ser que eu vendo objeto até se só um exemplo não tô dizendo que vai ser mas pode ser que eu venho objeto desse e compro um jeta r-line pode ser pode ser que no futuro venha um jeta gli ou até quem sabe depois pinta um tsi stage 3 da vida e vai saber né mano é o que vale é o rolo ali a rolarada ter os carros enfim então mano é igual casa da maré já expliquei mil vezes já para galera da maré projeto de cara o canal uma hora vai embora mas não saia do canal você que se inscreveu por causa da maré também porque vai a maré 2.0 mas pode vir uma 2.4 para vir uma turbo né enfim valeu para quem veio daí né foi um dos últimos uma lesão que hoje é tão né meio loucão né a gente sempre se enrosca alguém né e mano deixa o seu like se inscreve acompanha essa caminhada da sua moral para o nosso canal aí tem vídeo todo santo dia mano não é fácil você fazer vídeo todo santo dia haja conteúdo beleza valeu para quem veio ter aqui um forte abraço